Estamos na Vila Mauá, em um local qualquer, só para simbolizar o local aonde esse caminhão estaria trazendo essas peças. Foi uma operação conjunta entre a Polícia Militar e também a Polícia Rodoviária Federal, que percebeu aí esse caminhão sair lá do bairro Cardoso em Aparecida, uma atitude meio suspeita. Foi feita a abordagem, não tinha nota fiscal, o motorista disse que não sabia de nada, mas agora a polícia vai investigar. Mas para a gente entender mais sobre essa ocorrência, está aqui o agora capitão Silvier Gustavo Arantes com a gente para falar sobre essa ocorrência. Boa noite, capitão. Bem-vindo à Cidade Alerta mais uma vez. Conta para a gente, como é que foi essa ocorrência? Foi uma parceria com a Polícia Rodoviária Federal? Boa noite. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Silvier. Boa noite a todos. Essa ocorrência aí partiu de uma ação conjunta da PRF com a Polícia Militar. A equipe do 7º Batalhão foi informada sobre essa carga irregular que saiu de Uberlândia e estava vindo para Goiânia e seria descarregada aqui na Vila Mauá. No caminho, a equipe do 7º Batalhão interceptou esse veículo, fez a abordagem ali no setor bairro Cardoso em Aparecida e lá foi constatado pelo menos uma peça dessas com a numeração de chassi de um veículo que havia sido furtado no dia 11 de dezembro. Então, semana passada, esse veículo foi furtado, foi desmontado e essas peças trazidas para Goiânia. Então, com essas informações, foi deslocado, o motorista trouxe os policiais até o local que ele deixaria essa mercadoria e aqui mais três pessoas foram identificadas como possíveis receptadores desse material e levadas para a delegacia, lá na central de flagrante de Aparecida. Deram alguma justificativa, né? O motorista disse que não sabia de nada, que apenas foi contratado para fazer, levar esse material provavelmente aí roubado. Ele deu alguma justificativa? Contou alguma coisa para vocês? O que ele falou é que ele apenas transportava, porém, a nota fiscal que ele apresentou é uma nota fiscal falsa. Seria uma nota fiscal de São Paulo para ele trazer mercadoria de Minas para o estado de Goiás. Então, não tem nexo nenhum e o pessoal que estava no galpão que receberia essas mercadorias, também alegaram. Eles alegaram que não tinha conhecimento, entretanto, tinha uma pessoa com a chave aguardando esse caminhão para poder fazer essa descarga. Naturalmente, quem está fazendo uma coisa irregular, ela não vai assumir de pronto. Mas, a partir de agora, vai caber a Polícia Civil investigar e verificar a veracidade de todos os fatos e o Poder Judiciário julgar o que deve ser feito ou não com essas pessoas. Ô, capitão, a gente sempre fala aqui no Cidade Alerta sobre os riscos que a pessoa, o cidadão que está querendo economizar, corre ao comprar um produto de origem duvidosa. Mais barato, mas também é problema. Sim, a diferença de valor pode até ser aceitável, ser bom para a pessoa, mas ele está alimentando um crime, está alimentando o mundo do crime. E ele tem que pensar não só naquela economia de 20%, 30%, 40% numa peça que ele vai adquirir. Ele tem que pensar que, ele alimentando esse crime, possivelmente, um dia o veículo dele vai ser levado, vai ser desmontado e vai ser vendido. Talvez até para ele mesmo. Então, é interessante pensar nisso e ter uma atitude, uma postura diferente. É, Silvia, se tem roubo é porque tem alguém que vai comprar as peças depois, né, Silvia? E receptador é tão criminoso quanto quem rouba diretamente lá da pessoa inocente que é vítima, né, Silvia? E se tem que pensar nisso, né, Silvia?